Então, essa campanha do sonho de Natal, ela vem desde 2015, né, aqui no Lar. Antes os idosos pediam algum item que eles estavam precisando, um calçado, uma roupa, um perfume. Mas esse ano a gente decidiu inovar, trazendo uma memória afetiva. O que eles desejam, né, de Natal. Então assim, a gente tem vários idosos que pediram alimento, uma torta, aquilo que a mãe fazia, um doce, visitar o irmão no seu túmulo. E a senhora, dona Flávia, o que que quer de sonho? Televista. Um pacotão assim de bombom. De bombom, legal. Agora a gente vai aqui para esse segundo. Frango assado com polenta e o seu leginho. E esse frango assado é de onde? É de uma televisão? De televisão. De televisão, legal. E a senhora? De bombom. Bombons. E a senhora? Ambrosia ou uma torta. Tanto faz. Tanto faz, ok. Com a cabeça de porco assado. Ah, a gente é famosa. E o senhor? Mandei o boleto. O que o senhor quer fazer com ele? Quer tirar o quê? Uma foto? Quer apertar a mão dele e agradecer para ele visitar. E o Rodrigo Moledo Cacharoso. Então, o desejo do lado foi atendido. É ele? Calma, calma. Calma. Oi, tudo bem? Calma. Aí, Moledo, a gente fez o seguinte, ó. Quem é colorado botou a camiseta do líder. Muitas camisetas é do seu álbum, porque ele tem coleção de camisetas. Aham. E outros, os gremistas colocaram as camisetas, que é para valorizar também a tua vida aqui hoje, né? Eu cheguei ontem em Porto Alegre, né, e vai realizar o sonho do seu álbum. Tá, tá. Tá feliz, senhor? Tá feliz, senhor? Feliz. Não sei se eu sou do Andara, porra, que é o quê? É o quê? É o quê também aqui no TVC, pessoalmente. Espero que tenha gostado da camisa. É.